A história aqui é o seguinte, o cara simplesmente se afastou de você, afastou, não deu muita satisfação, e você, claro, questionou, e aí, o que tá acontecendo? Tá tudo bem com você? Não? Tá acontecendo alguma coisa? E você percebe que ele dá uma justificativa não muito plausível, que ele diz mais ou menos assim, olha, o problema não é você, sou eu, ou então você merece uma pessoa melhor, sabe mais ou menos esse papo aí? Pois é, a gente vai falar sobre isso agora, se você passou por isso, ou está passando por isso, gata, se liga que esse vídeo é pra você, e se tem uma amiga que também passou por isso, você manda pra ela agora, compartilha aqui, porque ela vai amar, vai ajudar muito. Aliás, seja muito bem-vinda ao meu canal Carol Dutra, aqui a gente fala sobre relacionamentos, a gente fala sobre autoestima, a gente trabalha com a mulherada aqui, a gente se conversa aqui nos comentários, que é super gostoso, venha aqui comentar de onde vocês são, o que vocês estão achando do canal, quais os vídeos vocês gostariam que eu fizesse, aliás, esse daqui foi uma das minhas seguidoras que pediu pra eu fazer. E é o seguinte, meus amores, venham e se inscrevam, tá? Tô esperando. Bom, o negócio é o seguinte, a gente fica muito chateada quando um relacionamento tá dando certo, e simplesmente a pessoa se afasta, sem a gente ter ao menos ideia do porquê, e quando você questiona essa pessoa, ela dá essa desculpinha, né? Aquela desculpinha que a gente já conhece. Ah, não sou o cara que você merece, eu acho que você merece uma pessoa melhor, ou então o problema não está com você, está comigo. Enfim, você percebe que a pessoa, ela se afasta um pouco do problema. Parece até que, de certo modo, ela joga esse problema em cima de você. Dela ter se afastado, ela meio que joga em cima de você, porque, desculpa, mas eu não sou quem você gostaria que fosse, ou então você merece uma pessoa melhor, não tô afim de carregar esse problema aqui não, então fica aí com você. Uma pessoa dessa, a gente tem que ver mais a fundo. Por quê? Porque assim, poxa, se eu tava saindo com um cara, se o cara tava sendo legal comigo, se a gente tava dando super bem, tinha uma conexão maravilhosa, tanto emocional quanto sexual, dali a pouco, esse cara começa a se afastar, e ele vem me falar uma coisa completamente desconexa, do tipo, ah, você merece um cara melhor, o problema não é você, o problema sou eu, não tô entendendo, e assim, muito raso, muito raso, tal, o problema sou eu, e que problema é esse? O que que tá acontecendo? Entendendo, não é? Porque todas as pessoas que não optam pelo término do relacionamento, a pessoa que recebe o término do relacionamento, a coisa que ela mais quer é saber o motivo pelo qual a outra pessoa está saindo dessa relação. É isso que as mulheres querem, e os homens também, a pessoa que recebe esse término, ela só quer saber o motivo. Muitas vezes é difícil, por mais que você receba um motivo, é difícil da gente aceitar. Mas aceitação é outra coisa. A gente precisa saber o porquê. Quando você for terminar uma relação, um relacionamento com alguém, diga o motivo pelo qual você está terminando esse relacionamento. Mesmo que seja um ficar. Sabe, aquela coisa rápida, mesmo que seja assim, Olha, eu tô terminando com você porque eu não tô bem agora, eu não tô numa melhor fase minha, eu não estou pronta para os relacionamentos agora, então eu preciso seguir a minha vida, porque estão acontecendo algumas coisas na minha vida que eu não quero mais, e eu espero que você entenda isso, tô fazendo terapia, não tô legal e tal. Então você vai trazendo ali recursos, não é? Você tá trazendo motivos pelo qual você está se afastando. E não simplesmente se afastando sem falar nada ou simplesmente jogando em cima da outra pessoa. Que é o caso de, ah, você merece uma pessoa melhor. Como assim eu mereço uma pessoa melhor? Não é? Perceba que a pessoa, ela tá tirando dela da reta. Ah, então você fica com uma outra pessoa que é melhor e tchau, 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 tchau. Sabe? É mais ou menos assim, gata. E aí eu te pergunto, ah, tudo bem, mas Carol, mesmo assim, ele vê as minhas coisas, ele é o primeiro a ver tudo, ele, sempre quando eu mando mensagem, ele responde, gata, vem aqui, vamos conversar. Vamos conversar. Eu sei que é difícil para você terminar uma relação com quem você ainda está apaixonada ou ama. Eu sei disso. Aceitar o término de um relacionamento é uma das coisas mais difíceis que existe. Sim, é um processo. Não vai ser do dia para a noite. Vai demorar um tempo. Você vai absorver tudo isso dentro de você e vai vir com um grande aprendizado, tudo isso. Não tenha dúvida disso. Agora, você permanecer numa relação em que, relação entre aspas, tá? Em que você posta alguma coisa, a pessoa é a primeira a ver as suas coisas. Você chama ela, ela é a primeira a responder. Você faz qualquer movimento e ela está sempre ali, de butuca, de olho nas suas coisas, vendo o que você está fazendo. Percebe que você está presa dentro de uma relação que não existe? É isso que eu quero te chamar. Por isso que meu canal é para isso, gatas. É por isso que esse canal, ele é para isso, para fazer você refletir sobre a sua vida, as suas coisas. Então, vem para cá, se inscreva. Então, amiga, o negócio é o seguinte. Ó, já compartilha com as amigas aqui, que elas vão ficar doidas aqui, elas vão gostar. Perceba isso. Você está simplesmente alimentando uma relação que já não existe mais. Não por sua causa. Porque você gostaria muito de se manter dentro desse relacionamento. Era um desejo seu muito grande. Ai, Carol, como eu amo ele. Puxa, Carol, como eu sou apaixonada por esse cara. Eu não paro de pensar nesse cara um segundo na minha vida. Como eu queria que desse certo. Mas ele não quis. Às vezes a gente não se dá conta. Às vezes a gente acaba esquecendo desse pequeno, grande detalhe. Mas foi ele que não quis. E se ele não quis, meu amor, a gente não pode ficar alimentando o ego dele. A gente não pode ficar alimentando uma relação que não acontece mais. A gente não pode ficar dando ibope para algo que não está te fazendo bem. Por quê? Por que eu estou te falando isso, minha amiga? Quando a gente posta as coisas e ele vê. Quando você manda uma mensagem para ele e ele responde prontamente. Nossa, parece que é a pessoa melhor do mundo para estar do meu lado. Como assim? Eu não estou entendendo. A gente terminou, mas ele está sempre ali. Ele está sempre presente. Minha amiga. Ele não está presente. Ele está à distância. Ele está lá dentro do conformismo dele, da comodidade dele, da segurança dele. E ele está usando dessas maneiras para te prender dentro de uma relação que ele já sabe que não vai para frente. A não ser que você já teve um casamento com esse cara ou um relacionamento muito duradouro e que você percebe que a pessoa está tentando melhorar. Enfim, que um dia vocês podem voltar sim. Mas são raras as situações em que isso acontece, em que você realmente vai voltar para esse cara. Se é um ficante seu, que ele deu ali e falou Ah, não, não dá certo porque eu não estou no meu melhor momento. E, ó, vá, zapo, você merece coisa melhor, tirando todo esse peso das costas dele, jogando para as suas, não é? Porque essa responsabilidade é sua, eu estou fora e eu não vou. Tudo bem, é até legítimo dele, porque ninguém tem essa responsabilidade de fazer o outro feliz. Mas, espera aí, seria pelo menos digno se ele fizesse isso e sumisse? E não ficar se alimentando a sua ilusão, a sua idealização em cima de um relacionamento que não vai existir mais. Pessoas verdadeiras falam a verdade na sua cara, olhando nos seus olhos. Pessoas falsas ficam alimentando mentiras na sua frente e falam a verdade nas suas costas. Então, minha amiga, se vista completamente da sua dignidade e acabe com esse relacionamento agora. Acabe com esse meio de comunicação entre vocês. Pare de responder, bloqueia, exclui, enfim, só você sabe o que você vai fazer. Mas não fique alimentando algo que te faça mal. A pessoa, quando ela quer, ela está presente, em corpo, fisicamente. A pessoa, quando quer a outra e ama a outra verdadeiramente, ela vai atrás, ela faz acontecer. Ela dá a volta no mundo, ela briga com todo mundo para ficar com você. Não aceite migalhas, não aceite o pouco, quando você pode ter o muito. Tá certo, meu amor? Vem pra cá, se inscreve aqui nesse canal, dá um like aqui nesse vídeo se ele foi importante pra você. Tenho certeza que foi, gata. Bora lá pro Instagram, caroldutra.oficial e também TikTok, carolina Dutra. Esperando sempre por você. E olha, nunca se esqueça que você merece mais. E que se ele não pode te dar um mínimo, não é uma pessoa pra estar na sua vida. Tá bom? Beijo grande. Até amanhã. Fica com Deus. Tchau. 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 Obrigado.